E aí, Corrinha, tu me chamou, foi? E o que é que você quer? Traga o que eu vou ser Eu boto, eu não boto 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 Eu tava lá em casa e escutei uma jubada Na casa da vizinha uma menina gritava Socorro, socorro, foi? Ela era a Corrinha Se pai não tá em casa Se tua mãe não tá em casa E o que é que você quer? Corrinha é bonita, Corrinha é gostosa É muito primada e muito medrosa O bicho pedia, o bicho pedava Se a mãe não entrava, a Corrinha gritava Ai, eu tô com medo Eu boto, eu não boto Eu boto, eu não boto Eu boto, eu não boto Ai, eu tô com medo Eu boto, eu não boto 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 Eu tava lá em casa e escutei uma jubada Na casa da vizinha uma menina gritava Socorro, socorro, foi? Ela era a Corrinha Se pai não tá em casa Se sua mãe não tá em casa O que é que você quer? Corrinha é bonita, Corrinha é gostosa É muito primada e muito medrosa O bicho pedia, o bicho não vedava Se a mãe não entrava, a Corrinha gritava Ai, eu tô com medo Eu boto, eu não boto Ai, eu tô com medo Eu boto, eu não boto Eu boto, eu não boto Ai, eu tô com medo Eu boto, eu não boto 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 Ai, eu tô com medo Eu boto, eu não boto Eu boto, eu não boto Eu não boto, eu não boto Eu boto, eu não boto Eu tava lá em casa e escutei uma jubada Na casa da vizinha uma menina gritava Socorro, socorro, foi? Ela era a Corrinha Seu pai não tá em casa Então tá não Seu mãe não tá em casa Então vem E o que é que você quer? Toca mesmo Corrinha é bonita, a Corrinha é gostosa É muito mimada e muito medosa O bicho pedia, o bicho não vedava Se a mãe não entrava, a Corrinha gritava Ai, eu tô com medo Eu boto, eu não boto Ai, eu tô com medo Eu boto, eu não boto Eu boto, eu não boto Ai, eu tô com medo Eu boto, eu não boto Eu boto, eu não boto Eu boto, eu não boto Moçada do forró Vai pra essa moçada que tá morando aí com a gente, é agarradinho Seguistar o dono, sequistar o dono, o dono é meu amigo E vou pagar o resgate, eu vou pagar o resgate pro seu dono querido Seguistar o dono, sequistar o dono, o dono é meu amigo E vou pagar o resgate, eu vou pagar o resgate pro seu dono querido Eu não quero polícia pelo meio, eu sou de perigoso E se matar o dono, se matar o dono, não vou comer gostoso Eu não quero polícia pelo meio, eu sou de perigoso E se matar o dono, se matar o dono, não vou comer gostoso Libera o dono que eu te dou das contas Seguistar o dono, sequistar o dono, o dono é meu amigo E vou pagar o resgate, eu vou pagar o resgate pro seu dono querido Seguistar o dono, sequistar o dono, o dono é meu amigo E vou pagar o resgate, eu vou pagar o resgate pro seu dono querido Eu não quero polícia pelo meio, eu sou de perigoso E se matar o dono, se matar o dono, não vou comer gostoso Eu não quero polícia pelo meio, eu sou de perigoso E se matar o dono, se matar o dono, não vou comer gostoso Mas, libera o dono que eu te dou das contas Libera o dono que eu te dou das contas Abre as pernas, senta em cima dela Abre bem as pernas, senta em cima dela Não é nada disso que você está pensando Não é nada disso que você está pensando É da bicicleta que eu estou falando É da bicicleta que eu estou falando Mete o dedo e dá uma mexidinha Mete bem o dedo e dá uma rodadinha Não é nada disso que você está pensando Não é nada disso que você está pensando É do telefone que eu estou falando É do telefone que eu estou falando É do telefone que eu estou falando É da direção que eu estou falando Entra do e sai mole e vingando Entra do e sai mole e vingando Não é nada disso que você está pensando Não é nada disso que você está pensando É do macarrão que eu estou falando É do macarrão que eu estou falando Tira a camisinha e dá uma mexidinha Tira a camisinha e dá uma mexidinha Não é nada disso que você está pensando Não é nada disso que você está pensando É da bicicleta que eu estou falando É da bicicleta que eu estou falando Braço com braço, costa com costa Em cima do imbigo e faz uma alcança Não é nada disso que você está pensando Não é nada disso que você está pensando É do violão que eu estou falando É do violão que eu estou falando Abre as pernas que sentem em cima dela Abre bem as pernas que sentem em cima dela Não é nada disso que você está pensando Não é nada disso que você está pensando É da bicicleta que eu estou falando É da bicicleta que eu estou falando Mete o dedo e dá uma rodadinha Mete bem o dedo e dá uma mexidinha Não é nada disso que você está pensando Não é nada disso que você está pensando É do telefone que eu estou falando É do telefone que eu estou falando Eu descobri uma locadora de mulher Lá tem mulher do tipo que o homem quiser Eu descobri uma locadora de mulher Lá tem mulher do tipo que o homem quiser E tem mulher de cara lisa Tem mulher de cara feia Mulher de violão Mulher do tipo baleia Tem mulher carinhosa Mulher cheia de frescura Mulher rabudo e peixe da multa Que tão nasura Eu descobri uma locadora de mulher Lá tem mulher do tipo que o homem quiser Eu descobri uma locadora de mulher Lá tem mulher do tipo que o homem quiser Lá tem mulher que até parece um avião Pelo cartão, pelo cheque predatado Tem pitelzinho que não tem promoção É pra varão que tem muito real guardado Na pirangueira que está correndo na mão Só tem em fuga, abacaxi e tremirá Eu descobri uma locadora de mulher Eu descobri uma locadora de mulher Lá tem mulher do tipo que o homem quiser Eles descobri uma locadora de mulher Lá tem mulher do tipo que o homem quiser Eles descobri uma locadora de mulher Lá tem mulher do tipo que o homem quiser Balança minha filha Lá tem mulher do tipo que o homem quiser Lá tem mulher do tipo que o homem quiser Eu descobri uma locadora de mulher Lá tem mulher do tipo que o homem quiser Lá tem mulher que até parece um rião Pelo cartão, pelo cheque predatado Tem pitetinho que não tem promoção E pra barão que tem muito ré guardado Pra pirangueira que está correndo na mão Só tem um fogo abacaxi pra virar Pra pirangueira que está correndo na mão Só tem um fogo abacaxi pra virar Eu descobri uma locadora de mulher Lá tem mulher do tipo que o homem quiser Eu descobri uma locadora de mulher, lá tem mulher do tipo que o homem quiser Eu não te quero mais, só quero quem me queira Tu tá querendo que eu te queira de novo E é pra tu dizer que não me quer, que não passará a vergonha de um fora Eu posso ter seu dedo pra seguir uma mulher, eu não te quero mais, só quero quem me queira Hoje tu não me quiser, procura quem quer, olha que eu não te quero mais, só quero quem me queira Hoje tu não me quiser, procura quem quer, olha que eu não te quero mais, só quero quem me queira Hoje tu não me quiser, procura quem quer, olha que eu não te quero mais, só quero quem me queira Hoje tu não me quiser, procura quem quer, olha que eu não te quero mais, só quero quem me queira Hoje tu não me quiser comprar por a quem queira Eu não te quero mais, só quero quem me queira Hoje tu não me quiser comprar por a quem queira Eu não te quero mais, só quero quem me queira Hoje tu não me quiser comprar por a quem queira Eu não te quero mais, só quero quem me queira Hoje tu não me quiser comprar por aqui Olha que eu não te quero mais, só quero quem me queira Hoje tu não me quiser comprar por aqui Olha que eu não te quero mais, só quero quem me queira Hoje tu não me quiser comprar por aqui Tu tá querendo que eu te queira de novo Que é pra tu dizer que não me quer E não passará vergonha de ir fora Que eu gosto das sofrer nas braças de outra mulher Eu não te quero mais, só quero quem me queira Hoje tu não me quiser comprar por aqui Olha que eu não te quero mais, só quero quem me queira Hoje tu não me quiser comprar por aqui Olha que eu não te quero mais, só quero quem me queira Hoje tu não me quis, eu vou procurar quem queira E nós quer mais, eu quero quem me queira Hoje tu não me quis, eu vou procurar quem queira Quando ela chega agita a multidão Toda a galera se agita no salão Admirando seu jeito de dançar Dançando solto, recolando sem parar Quando ela chega agita a multidão Toda a galera se agita no salão Admirando seu jeito de dançar Dançando solto, recolando sem parar E eu de longe olhando o jeito de dançar Será se eu tenho chance pra dançar com ela Minha timidez, não deixa eu encostar Será que Deus que vai chamar a patricinha pra dançar Chama a patricinha pra dançar Reflexo, tocando sem parar Não deixe a galera perceber Se ela der o fora em você Chama a patricinha pra dançar Reflexo, tocando sem parar Não deixe a galera perceber Se ela der o fora em você Quando ela chega agita a multidão Toda a galera se agita no salão Admirando seu jeito de dançar Dançando solto, recolando sem parar Quando ela chega agita a multidão Toda a galera se agita no salão Admirando seu jeito de dançar Dançando solto, recolando sem parar E eu de longe olhando o jeito dela Mas eu tenho chance pra dançar com ela Minha timidez, não deixa eu encostar Será que Deus que vai chamar a patricinha pra dançar Chama a patricinha pra dançar Reflexo, tocando sem parar Não deixe a galera perceber Se ela der o fora em você Chama a patricinha pra dançar Reflexo, tocando sem parar Não deixe a galera perceber Se ela der o fora em você Chama a patricinha pra dançar Quando o reflexo, tocando sem parar Não deixe a galera perceber Se ela der o fora em você Chama a patricinha pra dançar Quando o reflexo, tocando sem parar Não deixe a galera perceber Se ela der o fora em você Oh, 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 oh Na Jacutinga tá assim de queinga Hoje eu vou pra Jacutinga Porque lá tem muita queinga Na quenga não tem cor Que nem tem água também Na quenga não tem cor Que nem tem água também Na Jacutinga tá assim de queinga Na Jacutinga tá assim de queinga Acho que não é legal A cerveja é três real Acho que não é legal A cerveja é três real E a chave da mão no reflexo É só cinquenta reais E a chave desse cordido contrabaixo É só um real e cinquenta A jacotica tá sim de quenga Tá sim de quenga A jacotica tá sim de quenga Tá sim, de queinga, tá sim, de queinga Nossa cotinha tá sim, de queinga Tá sim, de queinga, tá sim, de queinga Hoje eu vou pra Jacotinha Porque lá tem muita queinga Hoje eu vou pra Jacotinha Porque lá tem muita queinga Lá queinga não tem corno E nem tem água também Lá queinga não tem corno E nem tem água também Na Jacotinha tá sim, de queinga Tá sim, de queinga Na Jacotinha tá sim, de queinga Acho que não é legal A cerveja é três real Acho que não é legal A cerveja é três real E a chave da banda Reflexo É cinquenta reais E a chave do Maestro Rito É só um real e cinquenta Na Jacotinha tá sim, de queinga Tá sim, de queinga Tá sim, de queinga Na Jacotinha tá sim, de queinga Lá tá ferramenta e queiminha nova E uma tinta Na Jacotinha tá sim, de queinga Tá sim, de queinga Tá sim, de queinga Na Jacotinha tá sim, de queinga Tá sim, de queinga Tá sim, de queinga Eu conheci um menino que não me via, não fumava e não fugia Ele não bebe, não fume, não pôs 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 Não bebe, não fuma, se pede pra valer Tá na palha, na planta, é marca sempre com ciência Mas se ver mulher gostosa, caminhão, não tem corquinha Gosta o fio que tem cerveja, gosta de hora que perdeu Quando pensa que ganhei, ele logo me derruba Seu filho se mancebeja, ele coxa o carrete Para o que ele gosta, é mesmo que tá tal, dá Ele não bebe, não fuma, não fuma, não fuma Ele não bebe, não fuma, não fuma, não fuma Não fuma, não fuma, não fuma Antes da raia Cidadã de mulher não pode beber Rabo e saia Ele não bebe, não fuma, não fuma, não fuma Ele não bebe, não fuma, não fuma, não fuma Antes da raia Cidadã de mulher não pode beber Rabo e saia Ele não bebe, não fuma, não fuma, não fuma, não fuma Ele não bebe, não fuma, não fuma, não fuma, não fuma Ele não bebe, não fuma, não fuma, não fuma, não fuma Se embora moçada do brega É Banda Reflexa ao vivo Simbora! Foi como um forte temor De repente sorri Perigoso e fatal Não tive como fugir Foi como um forte temor De repente sorri Perigoso e fatal Não tive como fugir No seu jogo eu joguei Apostei e não ganhei Me arrisquei nessa paixão Só feriu meu coração Jura de amor me fez Logo me iludir De vez foi sua ilusão Eu sei e ainda não superei Jura de amor me fez Logo me iludir De vez foi sua ilusão Eu sei e ainda não superei Simbora! Segura essa de mar Essa é pra você Foi como um forte temor De repente sorri De repente sorri Perigoso e fatal Não tive como fugir Foi como um forte temor De repente sorri Perigoso e fatal Não tive como fugir No seu jogo eu joguei No seu jogo eu joguei Aposto e não ganhei Me arrisquei nessa paixão Só feriu meu coração Jura de amor me fez Jura de amor me fez Logo me iludir De vez foi sua ilusão Eu sei e ainda não superei Jura de amor me fez Jura de amor me fez Logo me iludir De vez foi sua ilusão Eu sei e ainda não superei Jura de amor me fez Jura de amor me fez Logo me iludir De vez foi sua ilusão Eu sei e ainda não superei Simbora! Quando eu te vi pela primeira vez Você me parecendo ser um cara legal Quis me namorar Mas sem nada você me tocava A vida é um ponto de interrogação De onde apareceu essa louca paixão Que fez eu me ligar em você E não vê mais nada Agora eu não posso usar E eu chamo por você A noite não dá pra dormir E eu chamo por você Um filme só pra te extrair E eu chamo por você A mão da minha vida vai me ver Jura de amor me fez Jura de amor me fez E eu chamo por você Amor da minha vida vai me ver Agora eu não posso usar E eu chamo por você A noite não dá pra dormir E eu chamo por você Um filme só pra te extrair E eu chamo por você Amor da minha vida, vem me ver Agora eu não posso sair E eu chamo por você A noite não dá pra dormir E eu chamo por você Um filme só pra te extrair E eu chamo por você Amor da minha vida, vem me ver E eu chamo por você Volta logo o brinco enganado Não deixa essa saudade me matar Longe de você eu fico no meu lugar Enquanto desvendar os seus mistérios Um copo sobre a mesa de guisar Polo de cristal e corte para olhos Só pra ver a luz dos seus olhos a me procurar Ou saber que existe outra em meu lugar Só pra ver a minha foto Outro expulgo a mim em suas mãos Ou saber que o melhor pra mim é mesmo te esquecer Oh, 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 oh Volta logo o príncipe encantado Não deixe essa saudade me matar Dentro de você eu fico louca Tentando de sentar os seus mistérios Um copo sobre a mesa de guixão Colote, cristal e cartaz de faraões Só pra ver a luz dos teus olhos a me procurar Ouça a par que existe outra em meu lugar Só pra ver a minha foto 3x4 em sua mão Ouça a par que o melhor pra mim é mesmo te esquecer Mon amour Mon amour Como eu quero te tocar Mon amour Ver o brilho desse olhar Mon amour 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 Mulher tem que ser bonita, roda, está gostosa e fofa Seja moira morena, não tem nada a ser coroa O filho é se de bumbum, sendo na mente desata Digo assim, mas foi mulher É ser bonita e é gostosa Tchaca na mão, tchaca, 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 tchaca na mão, tchaca Tchaca, 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 tchaca na mão, tchaca, 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 tchaca na mão, tchaca Bota é pra voar as casas Tchaca, 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 tchaca na mão, tchaca Não há vida é graça Ei, como diz o titado, papai já vence seu moço Segura em suas novilhas E fez todo mundo assalto Sala-se desde pequeno Por que o gavião tá na caixa Teve hoje namoro Cortosa, safada, tarada Tchaca na mochaca Tchaca, 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 tchaca na mochaca Tchaca, 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 tchaca na mochaca Boa perna, boa, nas cascas Tchaca, 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 tchaca na mochaca Tchaca, 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 tchaca na mochaca Deu na medida é graça Ei, balanço bonito É fã da reflexo E tchaca, 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 tchaca na mochaca Boa perna, boa, nas cascas Tchaca, 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 tchaca na mochaca Deu na medida é graça Balança, minha filha Eu quero é passar mal É mais um ainda nosso segundo CD Banda reflexo É a máquina quente do forró Na hora em que você chegar, você vai ver O que é que eu vou fazer com você, você vai ver Vou virar você pelo abenço, meu brinquedo, meu traves Você vai me conhecer Vou te dar amor de qualquer jeito Vou tirar você do leito, sair fora da razão Você vai cair na vida inteira Quando mostra que vaideia por aí na solidão Veja meu amor pra você ver Como é, como vai ser, como vai funcionar É que meus carinho é diferente Muito mais inteligente o meu jeitinho de amar É meu jeitinho de amar É, moleque Na hora em que você chegar, você vai ver O que é que eu vou fazer com você, você vai ver Vou virar você pelo abenço, meu brinquedo, meu trapeço Você vai me conhecer Vou te dar amor de qualquer jeito, vou tirar você do leite Sai fora da razão Você vai cair na minha telha, quando o moço aqui vai ter É por aí na solidão Ele é meu amor pra você ver Como é, como vai ser, como vai funcionar É que meus carinhos é diferente, muito mais inteligente O meu jeitinho de amar É, meu jeitinho de amar 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 Vamos embora, poçada do forró Vamos dar reflexo É a máquina quente do forró Amor nesta luz da campina A doidez no meu coração Até beijo nessa rima Na sua vontade, a minha solidão Eu vi a meu amor Onde é que eu vou Qual o caminho Há de haver lugar Pra iluminar Nossos caminhos Eu quero todo o seu amor Todo mundo saiba Quero muito pouco Pra toda essa falha Quero nosso amor Pra continuar Até que o mundo morra Todo mundo voa Vem tocando bola Nem prosseguindo bala Queima na lista de inspirar o gás Assim a minha natureza Não aguenta mais Assim a minha natureza Não aguenta mais Fazer amor Fazer amor No paraíso Viver feliz No teu sorriso É natural Viver atrás Do teu amor Não se juízo Viver comigo No jardim Dos animais O meu coração dispara Quando o povo chega E andando cego Você é de barco E logo de cara Logo sem chegar Vem de tudo Te separa Vem de um sorriso Contra o molde Levo Liga e fala amigo Quando se preocupa Não te encontre mais Assim a minha natureza Não aguenta mais Assim a minha natureza Não aguenta mais Fazer amor Fazer amor No paraíso Viver feliz No teu sorriso É natural Viver atrás Do teu amor Não se juízo Viver comigo No jardim Dos animais Dança minha filha Maravilha Amanhece na vida Comina No Amanhece no meu coração Tanto até Vejo nessa minha Da sua vontade A minha solidão Melvinha Meu amor Onde é que eu vou Qual o caminho Há de haver lugar Pra iluminar Nossos caminhos Eu quero todo o teu amor Todo o mundo saiba Quero muito pouco Prato nessa palha Quero nosso mundo Pra continuar Até que eu fumo no amor Todo o mundo corra Me cantando bola Me custando bala Queimando a estrela Inspirando o gás Assim a minha natureza Não aguenta mais Assim a minha natureza Fazer amor Fazer amor No paraíso Viver feliz No teu sorriso É natural Viver atrás do teu amor Tão sem juízo Viver comigo No jardim Dos animais Fazer amor Fazer amor No paraíso Viver feliz No teu sorriso É natural Viver atrás do teu amor Tão sem juízo Viver comigo No jardim dos animais Vai no sucesso aí Do nosso primeiro CD Vamos ao reflexo Ao vivo Joga pra dançar Joga pra dançar Balança com o bebê Você precisa compreender Vem meu pé Prazer Vem dançar 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 Você é minha Desa minha Busa Minha Inspiração Vem dançar Com o fim do bem Vem da paixão Vem dançar 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 Você dança Meu bebê Eu estou com você E não se troca Com mais ninguém I, 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 I Oh, oh 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 Oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh 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 Oh, oh Oh, oh Oh, oh 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 Chama a Patricinha pra dançar Chame, chame Deixa a galera perceber Se ela der um fora e você Chama a Patricinha pra dançar Chame, chame Deixa a galera perceber Se ela der um fora e você Chama a Patricinha pra dançar Reflexa pra dançar Não deixa a galera perceber Se ela der um fora e você Chama a Patricinha pra dançar Reflexa pra dançar Não deixa a galera perceber Se ela der um fora e você Chama a Patricinha pra dançar Mas a Coutiga tá sim de queiga Hoje eu vou pra essa Coutiga Porque lá tem muita queiga Na queiga não tem cor Que nem tem a guarda bem Na queiga não tem cor Que nem tem a guarda bem Mas a Coutiga tá sim de queiga Tá sim de queiga Já Coutiga tá sim de queiga Já Coutiga tá sim de queiga Tá sim de queiga Tá sim de queiga Mas a Coutiga tá sim de queiga Tá sim de queiga Tá sim de queiga Acho que não é legal A cerveja é três real Acho que não é legal A cerveja é três real E a chave da banda Reflexa É cinquenta reais E a chave do Marro da Guitarra É um real e cinquenta Mas a Coutiga tá sim de queiga Tá sim de queiga Tá sim de queiga Mas a Coutiga tá sim de queiga Mas a Coutiga tá sim de queiga Tá sim de queiga Hoje eu vou pra Coutiga Porque lá tem muita queiga Hoje eu vou pra Coutiga Porque lá tem muita queiga Na Coutiga não tem 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 queiga Mas a Coutiga tá sim de queiga Tá sim de queiga Tá sim de queiga Mas a Coutiga tá sim de queiga Tá sim de queiga Canta Coutiga vai Mas a Coutiga tá sim de queiga Acho que não é legal, a cerveja é entre real E a chave tá quando reflexo, é cinquenta reais E a chave do de bom dos teclados, é só cinquenta centavos Mas já contigo tá sim de queiga, tá sim de queiga, tá sim de queiga Mas já contigo tá sim de queiga, tá sim de queiga, tá sim de queiga Mas já contigo tá sim de queiga, tá sim de queiga, tá sim de queiga Mas já contigo tá sim de queiga, tá sim de queiga, tá sim de queiga Eu descobri uma lancadora de mulher Nadei mulher do tipo que o homem quiser E tem mulher de cada luz, tem mulher de cada velho Mulher de violão, bonito tipo palê Eu descobri uma lancadora de mulher Nadei mulher do tipo que o homem quiser Nadei mulher que até parece um avião Pelo cartão, pelo cheque, pregatado Tem que ter assino e que tome, tem pregoção Tem pra barão que tem muito ré aguardado Pra pirangueiro que está morrendo na mão Só tem que curar o abacaxi de ter virado Pra pirangueiro que está morrendo na mão Só tem que curar o abacaxi de ter virado Eu descobri uma lancadora de mulher Nadei mulher do tipo que o homem quiser Eu descobri uma notadora de mulher, matei mulher do tipo que homem quiser Vamos avançar! Eu descobri uma notadora de mulher, matei mulher do tipo que homem quiser Lá tem mulher que até parece um avião, pelo cartão, pelo cheque pregatado Tem pedacinho que também tem provação, quebrava novo e tem muito ré guardado Na pirangueira que está morrendo na mão, só tem em fuga, alacaxe de intervirado Eu descobri uma notadora de mulher, lá tem mulher do tipo que homem quiser Eu descobri uma notadora de mulher, lá tem mulher do tipo que homem quiser Eu descobri uma notadora de mulher, lá tem mulher do tipo que homem quiser Eu descobri uma notadora de mulher, lá tem mulher do tipo que homem quiser Eu não te quero mais, só quero que me queira Hoje o nome é Cris, eu procuro a quem queira Eu não te quero mais, só quero que me queira Hoje o nome é Cris, eu procuro a quem queira Eu não te quero mais, só quero que me queira Hoje o nome é Cris, eu procuro a quem queira Eu não te quero mais, só quero que me queira Hoje o nome é Cris, eu procuro a quem queira Tá querendo que eu te queira de novo E é pra tu, você que não me quer E não passará, pega o dedinho fora Eu gosto de eu sofrer nos braços, dentro da mulher Eu não te quero mais, só quero que me queira Hoje o nome é Cris, eu procuro a quem queira Eu não te quero mais, só quero quem me queira Hoje não me quis, eu vou procurar quem queira Tem gente um homem que sabe me chorando Por muito tempo nos braços de uma mulher Hoje eu choro, mas é minha alegria Você sabe que os cubais esquecem que não me quer Eu não te quero mais, só quero quem me queira Hoje não me quis, eu vou procurar quem queira Eu não te quero mais, só quero quem me queira Hoje não me quis, eu vou procurar quem queira Eu não te quero mais, só quero quem me queira Hoje não me quis, eu vou procurar quem queira Eu não te quero mais, só quero quem me queira Hoje não me quis, eu vou procurar quem queira Eu não te quero mais, eu quero quem me queira Hoje tu não me quis, eu vou procurar quem queira Tu tá querendo, eu te quero de novo Hoje tu não me quis, eu vou procurar quem queira Eu não te quero mais, eu quero quem me queira Hoje tu não me quis, eu vou procurar quem queira Eu não te quero mais, eu quero quem me queira Se não me quis, eu tô procurando quem queira Se não me quis, eu tô procurando quem queira Sou vaqueiro apaixonado pela vida e por você também, meu bem Vivo botando pegada em toda vaquejada, não tem pra ninguém Já me fiz um boiadeiro, sou vaqueiro, não posso negar, não Essa é a minha sina, não tenho medo de me arriscar E aconteça o que for, sigo o meu caminho Quando tô no cor, não me sinto sozinho Quero viver assim, rosando com meu amor Eu tô que tô, tô dançando forró e não tô só Tô com a minha pequena, tô arrochando o nó Vivo brincando com a sorte, sou homem forte, sou do sertão Como todo vaqueiro, trago muita paz e Deus no coração E nesta vida, diga bem toda vaquejada, eu não fico só, não Vou puxando uma morena pro meio do salão O dançando forró e não fico só, não tenho medo de me arriscar Quero levar a vida, deixar acontecer Descita em um mundo que só, não tenho medo de me arriscar E não fico só, não tenho medo de me arriscar E não tô só, tô com a minha pequena, tô arrochando o nó Quero levar a vida, deixar acontecer Descita em um mundo que só, não tenho medo de me arriscar Com você, voçando com o meu amor Eu tô que tô, tô dançando forró e não tô só Tô com a minha pequena, tô arrochando o nó Voçando com o meu amor, eu tô que tô Tô dançando forró e não tô só Tô com a minha pequena, tô arrochando o nó Tô dançando forró e não tô com a minha pequena, tô arrochando o nó Tô dançando forró e não tô com a minha pequena, tô arrochando o nó Eu esqueço a tristeza e mando tudo pra lá A festa é limpar, eu quero é mais balançar Eu tô numa boa e vou botar pra quebrar Tô de corda toda pra lá de baguitar E dê assim uma mão Precisa vem dançar, eu quero ver tristeza Vamos balançar, eu venho a noite é nossa Até o sol raiar Ô, ô, tô doitão, tô que tô no meio do salão Ô, ô, tô doitão, tô que tô no meio do salão Ô, ô, tô doitão, tô que tô no meio do salão De Baguidá e dê a sua mão Precisa vem dançar, eu quero ver tristeza Vamos passar, meu bem, a noite é nossa Até o sol raiar Ô, ô, tô doitão, tô que tô no meio do salão Ô, ô, tô doitão, tô que tô no meio do salão Quando eu chego, você vem me encontrar Ô, ô, me aperta e me chama pra dançar Quando eu chego, você vem me encontrar Ô, ô, me aperta e me chama pra dançar Tô abraçando você Vejo o teu jeito de olhar Dou mais um passo na frente Pra nós dois se agarrar Tô abraçando você Vejo o teu jeito de olhar Dou mais um passo na frente Pra nós dois se agarrar Oh, 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 baby Oh, 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 oh Olá, meu sábado, ah! Música Quando eu chego, você vem me encontrar Oh, 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 oh Me aperta, me aperta, me aperta E me chama pra dançar Vou abraçando você Vejo teu jeito de olhar Dou mais um passo na frente Pra nós dois se agarrar Vou abraçando você Vejo teu jeito de olhar Dou mais um passo na frente Pra nós dois se agarrar Oh, 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 oh Oh, 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 baby Oh, 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 oh Oh, 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 oh Balança doutor! A todos os porteiros que estão encostando também com a gente aí, fazendo aí Aquele trabalho bem especial juntinho pra que essa festa acontecesse, tá bom? Também pra moçada aí da Polícia Civil Está também dando essa cobertura maravilhosa Nesta festa bonita pra vocês Vamos lá isso! E do mais, mano, reflexo! Tá demais, tá demais, tá demais! Lá vem você de novo, começa a história de me amar Tanto pago por ato, querendo me conquistar Eu não vou na bobeira, como na primeira vez Você passou rasteira, não foi justo que você me fez Hoje eu cansei, não quero mais, amor, amor Vê se você me deixa em paz, amor, amor Então adeus, eu abra logo, baby Vai, amor Hoje eu cansei, não quero mais, amor, amor Vê se você me deixa em paz, amor, amor Então adeus, eu abra logo, baby Vai, amor Vai, amor Tá demais, tá demais! Que dança, que dança, que dança! Amém você de novo, começa a história de me amar Tanto papo furado, querendo me conquistar Eu não vou na bobeira, como na primeira vez Você passou rasteira, não foi justo que você me fez Pois eu cansei, não quero mais, amor, amor Vê se você me deixa em paz, amor, amor Então adeus, eu abra logo, baby Vai, amor Pois eu cansei, não quero mais, amor, amor Vê se você me deixa em paz, amor, amor Então adeus, eu abra logo, baby Vai, amor Vai, amor Vê se você me deixa em paz, amor, amor Vê se você me deixa em paz, amor, amor Maravilha! Vê se você me deixa em paz, amor Vê se você me deixa em paz, amor Vê se você me deixa em paz